Abertura Se este coração não aguenta mais te floreir Ou se ou não, Senhor, sinceridade A minha grande paixão é mal-de-udar Ou se ou não, nem peça em saber Se este coração não aguenta mais te floreir Ou se ou não, Senhor, sinceridade A minha grande paixão é mal-de-udar De cabelo arranjado, base suave no rosto Um bato encarnado, colorindo o bom gosto Eu sou linda garota, Senhor, sinceridade E a beleza que não esgota nos anais da ansiedade Ou se ou não, nem peça em saber Se este coração não aguenta mais te floreir Ou se ou não, Senhor, sinceridade A minha grande paixão é mal-de-udar Ou se ou não, nem peça em saber Se este coração não aguenta mais te floreir Ou se ou não, Senhor, sinceridade A minha grande paixão é mal-de-udar Ou se ou não, nem peça em saber Se este coração não aguenta mais te floreir Ou se ou não, Senhor, sinceridade A minha grande paixão é mal-de-udar Ou se ou não, nem peça em saber Se este coração não aguenta mais te floreir Ou se ou não, Senhor, sinceridade A minha grande paixão é mal-de-udar Ou se ou não, nem peça em saber Se este coração não aguenta mais te floreir Ou se ou não, Senhor, sinceridade A minha grande paixão é mal-de-udar Ou se ou não, nem peça em saber